Essa é a segunda parte do vídeo sobre os nervos cranianos. Eu vou fazer a descrição de algumas características específicas de cada um dos nervos. Eu vou seguir não a ordem numérica deles, mas sim o quesito funcional. Eu vou descrever primeiro os nervos sensitivos apenas, que é o olfatório, o óptico e o vestíbulo coclear. Os nervos só motores, que no caso são o óculo motor, o troclear, o abducente, o acessório e o nervo hipoglosso. E os mistos, por fim, são o trigênio, o nosso nervo facial, o glosso faríngeo e o vago. O nervo olfatório tem origem na cavidade nasal. Seus receptores estão na mucosa olfatória, numa região superior dessa cavidade, no terço superior dessa cavidade olfatória. Então, essa mucosa é chamada de mucosa olfatória, contendo o início do nervo olfatório. Esse nervo olfatório atravessa o osso etimoide, os pequenos furos do osso etimoide, de uma lâmina chamada lâmina cribriforme. Cribriforme são furos bem pequenininhos, como se fosse peneira. E esses ramos nervosos formam uma dilatação no interior da cavidade craniana, chamada de bulbo olfatório. Nesse ponto, a sinapse das células nervosas que vieram da cavidade nasal e os axônios acabam percorrendo em direção ao encéfalo, formando o trato olfatório. O trato olfatório, na maior parte das fibras, a maior parte das fibras se direciona para o mesmo lado para terminar no telencefalo. Então, o término desse nervo é no telencefalo. Numa região do lobo temporal, chamado de unco, que é a área do córtex responsável pelo olfato. Nosso nervo olfatório está relacionado com os estímulos olfativos. A lesão do nervo olfatório pode criar alterações na percepção do olfato e, se for uma lesão completa, a chamada anosmia, a ausência do olfato. Nosso segundo par de nervo craniano é o nervo óptico. Os receptores do nervo óptico estão lá na retina. Esses receptores da retina, eles captam luz. Os receptores são chamados de fotorreceptores. A luz é uma energia eletromagnética, um fóton. Esses fotorreceptores são divididos em bastonetes para claro e escuro, visão preto e branco, e os cones. E o cone, nós temos três tipos de cone. O cone vermelho, o cone verde e o cone azul, que é o sistema de cor chamado RGB. Para que a luz ative esses receptores, é necessário uma proteína ligada a um retinal, que é formado por uma vitamina chamada de vitamina A. Quer dizer que a avitaminose A, a ausência de vitamina A, pode gerar dificuldades de captação de luz, chamada cegueira noturna. Dessa retina, as fibras nervosas se convergem, ambos os lados, e formam o meu nervo óptico. O nervo óptico é o segundo par de nervo crâniano e ele está levando informações do campo visual, do que foi observado. O que acontece é que há um cruzamento parcial. Parte das fibras do nervo óptico, de um lado, cruza em direção ao outro hemisfério cerebral e parte continua do mesmo lado. Isso acontece bilateralmente. Então, parte cruza e parte permanece do mesmo lado. Isso faz com que um lado do nosso cérebro receba informação proveniente dos dois campos visuais, dos dois olhos. As fibras do nervo óptico, elas vão fazer uma estação de sinapse no diencéfalo e vão terminar numa área chamada área visual lá no lobo ocipital. O nosso terceiro nervo, no caso, não é o terceiro de numeração, é o nosso oitavo par de nervo crâniano, é o nervo vestíbulo coclear. Ele é dividido em duas partes. O nervo vestibular é de um nervo vestibular e a outra parte é o nervo chamado coclear. O nervo vestibular está ligado a canais em forma de meia-lua, semicírculos. E esses canais semicirculares, eles estão envolvidos com a posição da cabeça no espaço. Então, eles sabem se a cabeça está inclinada para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. E esse mesmo nervo vestibular também se conecta com dilatações chamadas de sáculo e utrículo. Todas essas formações, os canais semicirculares, o sáculo e o utrículo, estão na minha orelha interna. Um lugar chamado de labirinto. A posição da cabeça, captada pelos canais semicirculares, mais os receptores do sáculo e do utrículo, que identificam acelerações lineares para cima e para baixo. O sáculo, para frente e para trás, o utrículo. Então, eu sei se estou me deslocando para frente ou para trás, ou para cima e para baixo, por essas terminações, e assim eu consigo controlar o meu equilíbrio. Essas informações partem para o nervo vestibular. A cóclea é um caracol localizado na mesma orelha interna e essa cóclea, por ser um caracol, contém no seu interior receptores auditivos. Quando o líquido dentro dessa cóclea se desloca, a chamada endolinfa, e o tanto que ela se desloca dentro dessa cóclea dá um certo estímulo para os receptores, sendo mais agudos ou mais graves. E essas informações saem pelo nervo coclear em direção ao cérebro. A junção do nervo vestibular com o nervo coclear forma o meu nervo vestibular que vai em direção à ponte. Nessa ponte, ele faz sinapse com núcleos pontinos e a informação sobe para o telencefalo. A área auditiva é a área do lobo temporal no giro chamado giro temporal transverso. Essa é a área auditiva.